Preciso te dizer Eu não consigo mais te esquecer Tá tão difícil de viver a vida Vivendo longe de você Nas ruas a te procurar Em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar Pra gente reconciliar Eu sei que posso te perder de vez Estamos separados já tem mais de um mês Todo momento tô pensando em ti Por favor, volta pra mim Volta pra mim Por favor, diga sim Tá difícil viver Sem ter você aqui Volta pra mim Vem viver do meu lado Pra amejar o futuro Esquecer o passado Na sua te procurar Em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar Pra gente reconciliar Eu sei que posso te perder de vez Estamos separados já tem mais de um mês Todo momento Todo momento tô pensando em ti Por favor, volta pra mim Volta pra mim Por favor, diga sim Tá difícil viver Sem ter você aqui Sem ter você aqui Volta pra mim Volta pra mim Vem viver do meu lado Vem viver do meu lado Vem viver Vem viver do meu lado Vem viver do meu lado Vem expenditures Vem viver do meu lado り Mete o brito, brito Pare, pode parar Você machucou meu coração Pare, pode parar Você me deixou na solidão Ando correndo perigo Sem teu amor eu choro de paixão Às vezes fico pensando Qual foi a sua razão De ter me jogado na rua Nas avenidas sem abrigo Fico dormindo na rua Em cima de um papelão Tomo sol, sinto frio Tomo chuva, isso é humilhação Você me jogou na rua E não me deu mais atenção Pare, pode parar Você machucou meu coração Pare, pode parar Você me deixou na solidão Ando correndo perigo Sem teu amor eu choro de paixão Às vezes fico pensando Qual foi a sua razão Qual foi a sua razão De ter me jogado na rua Nas avenidas sem abrigo Nas avenidas sem abrigo Fico dormindo na rua Em cima de um papelão Em cima de um papelão Tomo sol, sinto frio Tomo chuva, isso é humilhação Você me jogou na rua E não me deu mais atenção Você me jogou na rua E não me deu mais atenção Música 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 Legenda Adriana Zanotto